Música Música Redom pro céu, redom pro céu E aí, e aí, e aí Música Boa noite! 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 Vai jogador. Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai, vai! Vem! Vem, vem, vem! Casteio, vai! Mediante, mediante! Calma, Muscle. Calma, se falta aqui... Vai jogou. Vai jogando. Vai jogando. Caraca aí. Melão vai caí. Melão vai caí. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, não, não! A gente vai matar isso, a gente vai matar! Calma, calma, calma! Não mata uma bate não! Passou! 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 Aplausos 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 Nossa! O que é isso? Não, não dá pra vir! Não, não dá pra vir! Vamos lá! Ok, 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 ok! Vamos lá, vai! Pega, pega, pega... Pega, pega, pega! Eu peguei ele, olha! Eu peguei sim, meu amor. Salveiro! Venha, venha! Como está a vontade, caralho? Venha, venha, venha! Boa, boa! Vem o caldo, vem o caldo! Arrasa, arrasa, arrasa! Venham! Venham! Aqui! Boa! Vai, venha, venha! Vai, vai, venha! Vai, venha, venha! Vamos correr! Vai, vai, orelha Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai O que é que passa lá? 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 O que passa lá? O que é que passa lá? O que passa lá? O que é que passa lá? O 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 que passa lá?